Na verdade, a razão número 1 para os homens pararem de perseguir as mulheres pode realmente te deixar chocada, porque a pior parte é que você pode pensar que isso está realmente ajudando você a conquistá-lo. E aí mulherada, aqui é o David Dias, seu especialista favorito na área, de novo para adivinhar, ajudar você a quebrar o código masculino, e no vídeo de hoje a gente vai falar do principal erro que faz os homens perderem a vontade de investir em você, de correr atrás de você, de desejar você. Tá preparada para a verdade? Tá? Então antes, não perde tempo, deixa sua curtida que você vai me ajudar pra caramba, e se você ainda não é inscrito no canal, faz isso agora, clica no botão de inscrição, também clica no sininho para receber uma notificação de quando eu publicar um vídeo novo, no caso, todo dia às 7 eu publico um vídeo novo, desmistificando, quebrando o código masculino, beleza? Não é o seu senso de humor, não é a sua aparência física, e definitivamente não é o seu senso de estilo. Como eu disse antes, na verdade, a razão número 1 para os homens pararem de perseguir as mulheres, pode realmente te deixar chocada. A pior parte é que você pode pensar que isso está realmente ajudando você a conquistar o cara, mas não, não está, está prejudicando, está prejudicando muito. Se você quer obter e manter o interesse de um cara, você precisa parar de fazer um erro que é brutal, que você deve estar fazendo agora, ironicamente, você vai começar a dar para ele o que ele realmente quer. É, isso é uma coisa péssima. Muitas mulheres são culpadas de fazer uma coisa que eu arriscaria a adivinhar, que é a maior razão pela qual os novos relacionamentos falham antes mesmo de começarem, que é dar tudo aquilo que o cara quer. O vídeo aqui pode ser curto, mas ele é muito poderoso. Aqui está a situação, imagina a situação. Imagina que você está indo para um barzinho, um barzinho local. Aí, o cara se aproxima, senta do seu lado e solta uma cantadinha manjada, mas estranhamente agradável, você dá uma ruizadinha, engraçado, e ele se afasta, mesmo que ele seja bem atraente. Mas ele parece ansioso e ele continua persistindo. Então, você finalmente cede. E aí você começa a falar com ele e acaba dando para ele o seu número. Anota aí. Ele segue com você e você acaba saindo num encontro. E eis que você começa a realmente gostar desse cara, se entregar para esse cara, você se apaixonou. E vão avançar três meses depois, ele repentinamente termina tudo. Você passou três meses com o cara que terminou, pá, acabou. Para evitar desistir completamente dos homens, aqui está a principal razão pela qual os homens param de correr atrás de você em situações como essa. A razão número um é que você deu para ele tudo, absolutamente tudo que ele queria. Você deu tempo, você deu suas emoções, você deu seus sentimentos, você deu seus compromissos, tudo isso sem esperar a mesma coisa dele em troca. É. Se isso parece acontecer muito com você, está na hora de abrir o olho. Os homens, eles começam a correr atrás de você e aí então, do nada, puff, eles param. Isso acontece com você? Então está na hora de abrir o olho, mulher. Você é uma pessoa muito boa. Então, quando alguém está dentro do seu círculo interno, você não quer nada além de compartilhar tudo com essa pessoa. Só que, infelizmente, para ter sucesso na área de homens e de namoros, de relacionamento, isso não funciona dessa maneira. Para manter um homem te perseguindo, ele precisa de uma coisa para te perseguir continuamente, para continuar desafiado, instigado a querer você. Pensa em um coelho com uma vara de pescar amarrada nas costas, colocando uma cenoura pendurada na frente dele, sabe? Ele nunca vai parar de correr, porque ele nunca vai chegar na cenoura. Ele vai estar sempre lá. Quer a cenoura, quer a cenoura, quer a cenoura, é a mesma coisa, né? Significa que você precisa se certificar de que ele está indo devagar no começo. Não só você deve adiar dar todo o seu tempo, mas também deve adiar dar suas emoções por inteiro, tá? Não porque você está jogando ou qualquer coisa, mas porque você não vai dar tudo do nada. Você não vai dar tudo isso para alguém que você ainda não conhece muito bem. Você não vai dar tudo isso sem ele ter merecido. Você não vai estar dando tudo isso de bandeja. Lembre-se, até que você esteja nesse relacionamento comprometido e você conheça ele a tempo suficiente, ele ainda é um estranho. Então, toma cuidado. Você se certifica de se mover lentamente no começo e de não dar tudo de bandeja no começo, porque isso só vai fazer ele parar de perseguir você. Você se posiciona automaticamente como aquela pessoa especial que merece o esforço constante para ser conquistada. Então, quando você não te dá tudo o que ele quer, ele vai continuar correndo atrás de você. Você já cometeu esse erro de dar tudo de bandeja para o cara? De dar tudo de si sem esperar nada em troca? Se isso já aconteceu com você, isso é um erro comum. Muitas mulheres cometem. Então, agora você sabe exatamente como não precisar passar por isso de novo. Uma dica de 5 minutos. E, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo. Aqui embaixo, eu nunca sei onde fica. De curtir esse vídeo, isso me ajuda pra caramba pra chegar em mais mulheres. E, se você gostou dessa dica, eu tenho dicas de 5 a 30 minutos na minha comunidade de dias que eu estou lançando semana que vem. E, se você quer fazer parte, não tem problema. Vou deixar um link na descrição do vídeo pra você poder dar uma olhada e experimentar por 7 dias. E, se você gostou e achar que vale o investimento de menos de 1 café por dia, cara, não perde a chance porque eu vou fechar as inscrições de semana na outra. Eu vou deixar 7 dias abertos. E, aí, quem quiser, entra. Quem não quiser, tchau. Não tem problema nenhum. Segunda coisa, que se você não fez ainda a calculadora do interesse amoroso, do coeficiente amoroso, eu também vou deixar o link aqui. A calculadora do interesse amoroso nada mais é do que um quiz, onde você preenche lá as informações. E, aí, eu começo a te dar um número do coeficiente amoroso pra saber em que pernas anda o seu relacionamento, o seu flerte, o seu boy magia. E, aí, você vai poder descobrir, receber uma análise de como, quais são as suas chances de relacionamento aí, beleza? Quão apaixonado, quão amoroso ele tá, quão bem vocês estão. Então, não perde a chance, é de graça. Só clicar aqui no link da descrição do vídeo e fazer, beleza? Beijo grande e eu vejo vocês na próxima. Tchau.